A pesquisa começa junto com a pandemia. Quando começa a pandemia, surgiu a necessidade de ter ferramentas para lutar contra a propagação do vírus. O nível dos vírus para, por exemplo, ter um material que possa eliminar rapidamente os vírus que estejam no ar, não temos no mercado o material pronto para comprar e conseguir lutar. Então, aí começou essa ideia de vamos trabalhar materiais antimicrobianos para conseguir eliminar essa carga virar ajudar na luta contra, digamos, a pandemia atual da Covid-19. No caso dos antimicrobianos, nós trabalhamos o material com uma propriedade que na superfície do material ele possa eliminar, vamos dizer, três tipos de micróbios, bactérias, fungos e vírus. Então, esse material possui essa propriedade e não é o material no volume, é a superfície do material, porque nós quando temos um material, um material em três dimensões, mas quem age, quem vai ter aquela propriedade antimicrobiana ou virucida, como nós queremos em particular, é a superfície do material. Então, quando fomos levantar, essa foi uma necessidade, vamos desenvolver, nós temos conhecimento de superfícies, o que nós sabemos, numa área dá para levar para outra área também, não é que está dissociada, a ciência se liga. E nós fomos ver que já tinha algumas soluções poucas de tecidos com prata, nanopartículas de prato. Então, naquela época, e se vocês fizeram uma busca na internet, vocês vão achar muitas máscaras, ou EPIs, que estão, e tecidos também, roupas feitas com, vamos dizer, tecidos com prata nanopartícula. Esse tipo de tecido funciona. E o único que existia no mercado naquela época, faz um ano. Mas era mais para EPIs. Nós estamos pensando em ter filtros de ar agora, com essas soluções com cobre. A EPI, que nós pensamos justamente em máscaras de uso massivo ou uso geral, ela vai ter uma propriedade antiviral, a partir de, como disse o projeto, usando compostos de cobre. Composto ativo antimicrobiano é o cobre e os seus óxidos. O que nós estamos fazendo agora é analisar qual desses compostos, um óxido, tem diferentes tipos de óxido, tem tamanho de partícula, então, qual dessas combinações é a que tem a maior eficiência ou eficácia antiviral. Uma preocupação que eu tenho é que a prata é um metal pesado. Ela pode, a partir de lavagem, a partir de descarte da máscara, ela pode fazer parte do nosso meio ambiente. Quando está no nosso meio ambiente, ela pode chegar a partir, digamos, da água, chegar aos rios. E o impacto aí começa a ser elevado, porque os peixes se alimentam e essa prata começa a fazer parte dos alimentos. Então, aí, nós passamos o que se conhece como o bioconcentrador, que é um peixe, e nós depois comemos o peixe. Então, nós começamos a acumular prata. No começo, tínhamos que lutar contra a pandemia, tínhamos que ter essa ferramenta. Só que, quando avaliamos milhões ou, quem sabe, bilhões de máscaras descartadas e uma fração delas com prata, vai gerar um impacto ambiental naquela prata. Não é que a prata seja ruim, ou seja, digamos, má para nós. Não. O problema é o impacto ambiental que faz no ecossistema. O que nós estamos querendo é uma opção que tenha um menor impacto ambiental. necessário porque é o cobre. Uma vez que você desenvolve o material e quer levar o material ao mercado, tem que colocar a variável custo também, que é real. O cobre é mais barato que a prata. Então, tem menor impacto ambiental e, além disso, mais barato. Existem diferentes mecanismos, porém nenhum está comprovado. Comprovado quer dizer que tenha evidência suficiente para entender todas as etapas da atividade antimicrobiana. Primeiro, vai depender se é uma bactéria ou um vírus. Por exemplo, no caso de uma bactéria, pode ser que cobre, isso está relatado, ele penetra a membrana celular e envenena alguma organela interna ou até mesmo inativa o próprio DNA da bactéria e ela não consiga se reproduzir. No caso dos vírus, o que nós estamos, o que levantamos de biografia e o que nós queremos ver também é, ataca a superfície. Então, aqueles spikes, que são aqueles espinhos que têm o vírus, por exemplo, eles são descaracterizados. Então, eles mudam a forma, então eles não conseguem mais já grudar numa célula humana para conseguir se reproduzir internamente. Existem estudos que a maior fonte de propagação do vírus é o ar. As superfícies, sim, também podem propagar. Mas, precisa ter o contato, por exemplo, uma pessoa que espirrou em cima de uma superfície, depois coloca o dedo e leva a boca e esse seria o por superfície de contato. Esse evento é uma proporção mínima comparado com aquele de você entrar num ambiente já com vírus no ar. Estamos muito focados em materiais para reduzir, ou seja, primeiro, as máscaras, porque é justamente uma proteção individual e funciona, e se além disso tiver uma camada antiviral é melhor ainda. E a outra é desenvolver sempre materiais pensando em filtrar ar. Além das máscaras, que já está bem difundido, o que não existe no mercado agora é filtrar ar e diminuir a carga viral no ar. O contato do ar com o material leva segundos, microsegundos, dependendo do fluxo, o tempo de residência. Para aumentar a eficiência, o que nós estamos imaginando é que parece que a luz modifica a velocidade virucida. Então, o que nós queremos entender é se a superfície do cobre destrói mais rapidamente a membrana do vírus ou aqueles spikes quando tem luz no meio. Se aumentar, nós podemos passar para um tipo de filtro que tenha luz, que tenha cobre, para conseguir reduzir a carga de lugares fechados, porque é só colocar algum tipo ou no ar condicionado ou um sistema de reconvecção do ar para que passe o ar e aí filtra. Aí vai diminuindo a quantidade de vírus até que chega num nível inocuo para o ser humano. Bom, podem ser polímeros para você conseguir fazer um filme, fazer tipo aquele filme para colocar na comida e guardar na geladeira, não? Você pode pensar em filmes com um conteúdo de cobre também para que o filme seja antiviral e aí você consegue proteger as superfícies, não? E depois troca esse filme. Ou também desenvolver plásticos, onde você coloca a mão, por exemplo, num ônibus, por exemplo, num carro. Sempre tem que pensar em lugares de uso coletivo, corrimão, por exemplo, colocar um tipo de plástico ou também até um revestimento feito a cobre. Já o próprio cobre tem atividade antiviral. O que nós conseguimos fazer até agora é levantamento biográfico, montar corpos de prova e estamos avaliando a eficácia antimicrobiana. O próximo passo são lavagens, por exemplo, colocar a peça num X lavagens e avaliar novamente a propriedade ou a capacidade antimicrobiana. Precisa desenvolver as parcerias que já temos, precisamos também ver como se financia, precisamos também do deslocamento do estudante para fazer experimentos em outro lugar. Então vai dar três anos até a gente entender qual o mecanismo específico, se a luz vai melhorar, a atividade antimicrobiana ou não dos compostos de cobre, não? E nós queremos entender as etapas, já temos uma série de experimentos em tempos, estamos falando, vamos dizer, três anos. Isso não impede que já tenha algum produto. O estudo acadêmico é entender o mecanismo, entender todas as etapas. Porém, nós podemos já, entendendo que existe uma atividade daquele composto baseado em cobre, já daqui a alguns meses já vai ter algum tipo de aplicação e produto que possa ser adoptado ou absorvido pelo mercado. E aí